Como que eu cheguei a chefe de gabinete? Eu cheguei por mérito profissional, porque quando o Silvio Barros foi candidato a prefeito, que foi em 2004 que ele venceu as eleições, eu era advogado, eu estava sem mandato, especialista em direito eleitoral. Então eu fui trabalhar na campanha como advogado eleitoral. O Silvio não era nem o favorito daquela eleição. Aí ele acabou que venceu a eleição. Aí eu fui na campanha, trabalhei a campanha toda, aí no segundo turno continuei trabalhando profissionalmente, aí ele venceu as eleições, aí tem aquele período de transição, que quando vence a eleição até a posse. Eles me convidaram para trabalhar, porque como eu conhecia de Câmara, para eu fazer essa transição com a Câmara Municipal. Aí eu não tinha naquela época partido político, não tinha grupo político, não fazia parte de grupo político de ninguém. Aí pelo meu trabalho na campanha, eles me convidaram para ir para o PROCON. Meu primeiro cargo com o Silvio Barros foi no PROCON. Por quê? Porque eu tinha essa experiência como advogado. Aí eu trabalhei no PROCON um ano e meio, mais ou menos. Aí eles me convidaram que o trabalho no PROCON era um trabalho muito interessante, até hoje as pessoas lembram da época que eu fui no PROCON, fiz uma transformação no PROCON, e pelo mérito profissional ele me convidou para ser chefe de gabinete. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não fui nomeado chefe de gabinete por ser político, pelo meu trabalho profissional com o Silvio.